Então, gente, ó, vou abrir aqui pra vocês, chegou até a capinha que eu comprei separadinha do Mercado Livre, tô aqui na minha cama, gente, no meu quarto, como eu falei, estão jogando lá, vou abrir aqui, gente, o celular foi comprado no site da Americana, tá bom? É um S21 Plus, acho que é assim que fala, S21+, né, 5G, tá? Então, vou tirar ele aqui da caixa, né, e mostrar aqui, porque provavelmente deve ter uma caixa dentro da outra, né, então vou tirar aqui, abrir junto com vocês aqui, aí já já volto, deixa eu tirar essas embalagens chatinhas aqui, senão vai ficar demorando. Então, gente, já tirei, ó, como eu falei com vocês, né, veio numa caixinha, ó, tá até aqui Samsung, aí vem essas coisinhas assim, acho que pra não ficar batendo, né, dentro, aí é esse aqui, gente, S21+, 5G, já tirei o lacre, ó, veio assim na caixinha, ó, gente, antigamente eu tava falando isso com meu esposo, né, agora não vem mais nada, né, não vem carregador, não vem fone, ainda bem que a gente já tem dos outros, né, agora se você estiver comprando um celular, vamos supor, zerado, você não tiver nada, você é obrigado a comprar fone, eu já tenho fone sem fio, né, que eu gosto de usar, mas tem fone aqui com fio que eu compro no próprio mercado livre mesmo, mas carregador você tem que comprar o original, né, gente, o certo é usar o original. Então, se a gente for pensar, gente, você tem que comprar fone, você tem que comprar carregador, né, e quando eu ganhei o S10, no caso é, que é o S10 Plus, vejo que vai passar pro Brando, veio, gente, veio carregador, veio fone, né, enfim, gente, mas agora é assim, ó, uma caixinha, pode ver, ó, celular tá aqui, não tem nada, nada de fone, nada de carregador, né, então ele tá aqui, ó, eu peguei o prata, ele é assim, ó, acho que tá dando pra ver, né, gente, vou ligar, né, gente, aí no caso vou ligar ele com calma, vou passar tudo que tá no outro pra esse, porque como eu falei do Brando deu defeito, ele tá sem ali. Então, é assim, gente, né, aí as câmeras aqui, ó, e na caixa dela só vem o quê, gente, ó, a chavinha que é pra poder tirar ali, tá vendo, uma chavinha que é pra tirar, abrir, né, pra colocar chip, o cartão de memória, enfim, e deixa eu ver o que que tem aqui. Ah, eu lembro que no S10 veio até uma capa, gente, uma capa daquelas transparentes, eu até comprei pra esse daqui, né, pro novo, mas até capa, agora que eu lembrei, chegou a vinha, vinha, né, o normal, era o carregador e o fone, mas ele chegou a vinha até capa. Ele veio o cabo, né, acho que é cabo de transferência, assim, né, pra descarregar, deve ser isso, não sei como é que fala, um cabo aqui e o manual, geral, gente, praticamente, ó, e uma, é, um guia rápido, ó, mas nada, tá, somente isso mesmo. Agora é assim, né, gente, praticamente aí, o cabo, né, vou até deixar aqui, porque como eu falei, já é algo que eu uso, né, como eu tenho mania mesmo, é, de gravar, às vezes, de celular, então eu já tenho esse hábito de, já tenho outro cabo ali, então eu não vou nem ficar mexendo muito nesse aqui agora, né, acho que do, quem tem iPhone também é assim, né, acho que não vem mais fone, não vem mais carregador, enfim, tá, então, o celular escolhido foi esse, aí vou ligar ele aqui direitinho, né, daqui a pouco, tá, com calma, né, gente, vou sentar ali, é diferente aqui atrás, né, assim, aí como eu falei, ele é prata, não sei, acho que tinha preto também, enfim, eu escolhi a versão prata, e agora a gente deixou abrir aqui as capinhas, né, vou abrir logo essa aqui, que é a que eu comprei no Mercado Livre, ó, a capinha é uma capinha branquinha, acho que ela fecha aqui, ó, tá vendo, fecha assim a câmera, é um abre e fecha aqui, sempre eu falo com vocês, né, gente, vai comprar capa, qualquer coisa no Mercado Livre, olha sempre a pontuação, os comentários, né, e estavam falando que essa capinha era muito boa, e eu acho que ela foi com, é, o frete, eu acho que com o frete deu uns 30 e poucos reais, foi bem baratinha lá, né, então essa aqui é a branquinha, né, que aí eu comprei, eu vou deixar o link, né, aqui embaixo do Mercado Livre, onde eu comprei, e essas aqui, gente, eu comprei na GoCase, sempre aparece pra mim, no, acho que é no Instagram, no TikTok, enfim, então eu comprei, porque assim, não são muito baratinhas, né, as capas, mas eles botam quatro, se você comprar quatro itens, eu acho que é em relação a tudo, às vezes tá assim, né, qualquer, tipo, quatro itens e você paga dois, então no caso aqui eu comprei, eu gosto de trocar, gente, eu amo capinha de celular, e aí no caso aqui eu comprei quatro, tá, mas aí só paguei duas, né, então valeu muito a pena, por isso, tá, gente, também, então achei bem legal, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, que eu também tô curiosíssima, ó, gente, veio num saquinho assim, é, veio duas e duas, gente, tem muitos modelos lá, e veio balinha, gente, olha que legal, veio duas, veio balinha aqui, ó, né, dentro do, do saquinho aqui, duas balinhas, aí vem o saquinho assim, ó, é bom, né, pra guardar, deixa eu ver como é que abre aqui, gente, aí é assim, ó, né, que é bom que é pra deixar sempre guardadinha aqui, né, acho que não estiver usando, ai, gente, que linda, ó, essa no caso é a transparente, tá, totalmente transparente, ó, peguei uma assim transparentinha, é bom ter uma neutra, né, então tá aqui, aí peguei uma, no caso, com o meu nome, elas são transparentes também, só tem um desenho atrás, ó, aí tá com o meu nome, acho que tá dando pra vocês verem, né, tem umas opções de você escolher, muita coisa, essa aqui veio meu nome, ai, tem muita estampa, fica até difícil às vezes você ficar lá escolhendo, essa aqui, ó, umas estampinhas, tipo noite, né, tipo uns desenhinhos, acho que tá dando pra vocês verem, né, aí também usando o celular, às vezes eu vou gravar com eles, vocês vão ver, né, e aqui no caso também tem meu nome, ó, aí aqui tinha como você escolher o padrão da cor que você queria, do, né, com rosa, tinha com tom aqui de bege, né, eu escolhi assim com essa cor, aí é isso, gente, ó, foi bom que agora eu tenho, praticamente vieram quatro aqui, né, a neutra com essas corzinhas e a branquinha, como eu falei que eu queria, né, a preta mesmo, gente, eu jurava que eu tinha capa preta, né, e na verdade eu fiquei sem capa preta, então depois eu vou provar isso é uma capa preta, né, gente, porque ficou, né, tudo assim transparente com cores e a branquinha e a preta também, a preta é como a neutra, a preta na verdade é como a branca, são neutras, como a transparente, mas a transparente, gente, né, dá pra ver nítido o telefone, né, e assim, às vezes eu não gosto, então às vezes eu prefiro usar a branca ou preta, aonde eu comprei essa daqui eu vou até ver se tem a preta, né, então, gente, não é recebido nem nada, né, quem sabe um dia, né, mas eu vou deixar o link aqui também pra vocês, no caso, tá, do site, a da Gocase, no caso, deixo aqui pra vocês, né, se vocês têm, porque lá é pra vários modelos, né, de celular, enfim, né, então é isso, gente, chegou, agora eu vou fazer toda a transferência, né, do meu celular pra esse daqui, pra eu poder passar outro pro Brando, ah, e eu comprei umas capinhas também, gente, na Shein, agora que eu lembrei, eu fiquei, né, a empolgada, né, e lá é muito barato, agora tem que ver a qualidade, né, nunca comprei capa, assim, de celular, se alguma de vocês aí, gente, já comprou capa, assim, na Shein, é, capinha de celular, me diz aqui nos comentários, que eu quero saber, né, ainda vai demorar um bocadinho, né, é só ainda, até mês que vem, se bem que tá dando pra 12 de julho, né, 12 de julho, se eu não me engano, enfim, então, se uma de vocês já compraram, assim, me diz se é boa, que a qualidade dessa aqui eu até gostei, pensei até que fosse melhor as estampas, sabe, porque no site parece mais vivo, essa aqui então eu pensei que fosse totalmente diferente, mas enfim, eu acho que é, ah, eu acho que é por causa da cor que tava lá, era por causa do celular, é isso mesmo, ó, quem dá cor é o próprio celular que dá cor, ó, acho que era isso, mas assim, como eu falei, por isso que foi bom eu comprar a branca, né, a branquinha, e depois eu vou ver se eu compro agora a preta, porque agora que eu vi que eu fiquei sem nenhuma, e lá na da Shein eu comprei todas assim também, gente, com cores, com estampa, e lá é muito, gente, baratinho, tinha capa lá de R$9,00, de R$7,00, e, gente, eu apertei aqui, o celular tá bem ligando, ó, só de tirar a capa aqui, tá meio apertando o botão, mas é isso, vou ver aqui direitinho, mas comenta aí, tá, se vocês já compraram capinha lá na Shein, só pra eu ter uma noção, né, porque da Shein eu nunca comprei capa, não, aí comprei, quando chegar eu mostro pra vocês, tá, gente, então é isso, vou mexer aqui agora, transferir tudinho, e provavelmente volto com vocês na parte da janta, tá, de repente já mostro, porque teve uma amiga aqui no canal que me pediu pra gravar quando eu fosse fazer fígado, que ela disse que às vezes confunde, não tem nada de demais, gente, né, assim, não tem nada de difícil, assim, eu sei que às vezes tem gente que realmente tem um pouco de dificuldade, né, essa amiga falou que acaba, às vezes, errando, né, então vou mostrar, gente, como eu faço, assim, super simples, o jeitinho que eu faço, né, nada de demais, então vou gravar por conta da amiga ter me pedido pra gravar quando eu fosse fazer fígado, e justamente eu lembrei, e hoje meu esposo pediu, né, pra fazer, então, é, eu gravo mais tarde pra vocês, aí depois eu mostro, gente, o que eu falei, a calça e o blusão, que eu também tô esquecendo, né, mas aí depois eu volto aqui, que agora que o celular ligou, gente, eu quero mexer logo, né, que eu tô ansiosa aqui pra mexer, aí mais tarde eu volto então aqui com vocês. Então, gente, vou lá fazer a janta agora, nossa, tô com uma cara de sono, vocês acreditam que eu tô com sono? Agora são sete e pouquinho, gente, era até pra eu ter já tá fazendo ó, a janta, acho que ali no sofá mexendo, né, é, passei do celular pro outro, foi até rápido, né, mas aí a gente acaba mexendo, né, aí tem que entrar na conta de novo, fazer umas coisinhas, aí aproveitei, fiquei vendo vídeo, né, vendo lá de vídeo de Instagram, de TikTok, aí me distraí, gente, tô com sono, que meu Deus, aí é engraçado que dá sono agora, quando chega lá pra 10 horas, 11 horas, eu perco esse sono, né, enfim, aí vou lá agora a gente preparar, o maridão já tá em casa, ele tá mexendo lá no computador, porque o computador também deu um problema, ele tá trocando, acho que é placa de vídeo, umas coisas lá também, né, no computador, enquanto ele mexe eu vou lá fazer a janta agora, né, fazer o arroz, é, o fígado e isso mesmo, o Braia no caso vai comer um drumete, mas ele me pediu pra comer, fazer um ovinho também mexido, porque ele não gosta de comer muito drumete, né, tem três, aí ele falou que vai comer umzinho, então vou fazer um que ele não gosta de fígado, então vou fazer lá agora e mostro pra vocês, como eu falei, teve uma amiga que perguntou como eu fazia, gente, nada demais, mostrar ali pra vocês, né, vai fazer a gentinha agora nossa. Ó, gente, primeira coisa que eu vou fazer vai ser picar, tá, não vou usar ele em bife, não, tem gente que faz até o bife de fígado, né, mas eu gosto de fazer picadinho, pra ter ajudante aqui, ó, eu tô sem alho, gente, eu comprei alho e tô socando, né, descasquei, socando, aí vou picar esse, deixar ele todo picadinho, tá, e botar aqui, o primeiro passo, né, é assim, mas como eu falei, se vocês quiserem fazer com formato de bife, faça, eu prefiro assim picadinho, ou em tiras, né, acho melhor pra cozinhar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ó, gente, já piquei a... o fígado, tá vendo? Deixei ele todo picadinho, aí aqui já coloquei uma batata que eu vou fazer purê, já piquei, já coloquei aqui água e sal, tá, gente, já coloco sal na água, porque aí depois é só, né, eu faço creme de leite, gosto de colocar requeijão, já mostrei várias vezes aqui até pra vocês, né, aí aqui a gente fazer arroz, tá, arroz básico, né, arroz, esquentar o feijão, isso aí não vou nem mostrar, vou mostrar mais o fígado mesmo, porque teve essa dúvida, né, então agora, ó, vou colocar a banha aqui, né, e colocar, gente, o fígado, vou colocar alguns temperinhos, devo colocar, deixa eu até mostrar logo aqui, ó, vou colocar de carne, esse dry ruby aqui, é, colorau, e vou colocar um pouquinho do Edu Guedes, tá, vai ser esses temperinhos, porque aí temperinhos é a gosto, né, gente, vocês colocam do gosto de vocês e sal, tá, aí vou estar usando, ó, a banha, que já acaba também dando um gosto, e aí é isso, tá, aí quando já tiver aqui, eu mostro, continuo mostrando pra vocês. Ó, gente, deixei o alho fritar bem, agora vou colocar, tá, só coloco aí, aí vou dar uma metidinha, vou abaixar aqui, porque esse fígado vai cozinhar, tá, gente, e vou colocar esses temperinhos, né, que eu falei aqui com vocês. Ó, gente, já coloquei, tá, coloquei os temperinhos que eu falei com vocês, aí agora eu vou colocar, esquentei de água aqui pro arroz, e aí vão aproveitar, tá, então, ó, vou colocar uma aguinha, que eu vou deixar esse fígado cozinhar, tá, gente, fígado eu gosto de que cozinhe bem, não gosto, né, não é só colocar na panela e fritar que nem eu faço carne, não, né, fígado geralmente eu faço assim, gosto que cozinhe bem, os temperinhos, é, como eu falei com vocês, é a gosto, né, então, ó, vou colocar, dar uma mexidinha aqui, ó, e vou tampar, tá, como se fosse, ó, médio, tá, vou deixar aí agora cozinhando, enquanto tá cozinhando ali também a batata, isso aqui eu vou deixar, e já 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 vou preparar o arroz, porque o arroz é tão rapidinho, né, e isso eu já vou dando uma organizada, né, na cozinha, tem uma louça pra guardar, acho que eu mostrei pra vocês que tinha lavado, é, ligado a lavar louça, então eu já vou guardar e já ir colocando, né, que aí assim não acumula. Ó, gente, já coloquei aqui o arroz, né, batata segue ali ainda cozinhando, ela tava um pouquinho dura, então tá demorando até um pouco mais, eu já coloquei o arroz, e aqui, gente, do fígado, já secou aquela aguinha que eu tinha colocado, né, aí eu coloquei mais dessa vez, ó, coloquei a quantidade, tá vendo, maior, de novo, que aquela secou, tá, coloquei mais e continuo, né, deixo ainda cozinhar mais, tá vendo, depois sim que eu vou dar uma refogada, tipo uma fritadinha, né, digamos assim, tá, continuando como se fosse o fogo médio, né, e vai continuando aqui, ó, tá, cozinhando. Aí vou fritar um ovo só mesmo, nós botar dois, um, né, porque ele vai comer, ele vai comer o drumete, aí ele tinha me pedido, ó, tá o ovinho, já vou deixar ali, eu já coloco o drumete ali já pra já esquentar, né, e aí é isso, gente, tá, então é assim, né, eu gosto de cozinhar bastante, como falei, vocês podem fazer formato de bife, a gente gosta com purê, eu prefiro o fígado com purê, mas você pode fazer também com a batata junto com o fígado, também fica muito bom, né, mas a gente prefere purê, eu acho que combina mais, né, então é isso, gente, tá, vai ali continuando, segue continuando, agora vou deixar secar toda aquela água que tá ali, não vou colocar mais não. Ó, gente, o fígado tá aqui ainda, ó, não coloquei mais água, tá, é aquela mesmo, já fiz ali o ovo, ó, o ovinho mexido, o frango coloquei ali pra dar uma esquentadinha, aquele drumete, já baixei o arroz. Aí aqui, ó, da batata, como eu já falei, já mostrei pra vocês aqui como faço purê, o, a dica que eu dou, né, gente, que dá toda a diferença, é colocar o creme de leite, em vez de usar leite, eu uso creme de leite, aí a margarina, né, ou manteiga, e também, gente, um pouco de requeijão, fica excelente, você pode fazer pro seu jeitinho também, como eu sempre falo, né, que é com leite, mas assim, gente, ó, requeijão, tá, requeijão até, se você quiser, né, mas o creme de leite também, gente, fica perfeito, fica mais cremoso, mais gostoso, né, e aí é só assim, gente, purê fica muito bom. Ó, gente, praticamente, eu vou mostrar aqui pra vocês, que o arroz, ó, deixa eu tirar aqui, peraí, o arroz, ó, já tá, tá vendo, prontinho, tá vendo, arroz já pronto, vou deixar aqui assim, que o fígado ainda tá, agora tá nas últimas, tá vendo, porque eu vou deixar um pouquinho de água, fica tipo o caldinho dele, não vou deixar secar também, totalmente não. ó, purê, tá vendo, fica muito, gente, cremoso, aí aqui, se você gosta mais durinho, coloca menos creme de leite, se gosta mais firme ainda, né, coloca menos, né, enfim, tá, então, ó, fica muito, gente, fica maravilhoso, muito cremoso, né, aí coloquei aqui, tô no celular, gente, que a GoPro já acabou a bateria, e eu esqueci de carregar as extras, aí aqui tá, ó, o franguinho hidrométrico que eu fiz mais cedo, o ovinho que eu falei com vocês, e o fígado é assim, gente, tá, como eu falei, teve uma amiga que perguntou como eu fazia, praticamente isso, tá, eu refogo, aí o temperinho é a gosto, dou uma refogada, coloco a água, né, aí assim que a água seca, coloco mais uma vez, essa segunda vez, tá vendo, ela fica mais, e não fica aquela água, ó, fica até, ó, tá vendo, meio cremosa, então, eu vou deixar até ficar um pouquinho, não vou deixar secar totalmente, aumentei um pouquinho aqui, e vou deixar, aí deixo sem a tampa, pra poder evaporar mais rápido, né, aí vou deixar aqui, ó, secar, né, mais um pouquinho essa água dela, mas aí ela já tá bem molinha e bem cozidinha, tá, então eu vou deixar secar um pouco mais, se você não gosta, aí é opcional, você pode deixar secar toda a água e deixar ela fritar, tá, mas aí, ela mesmo com pouco, eu já prefiro, porque ela já tá bem cozidinha, tá bom, e aí aqui, o feijão, eu esquentei, ó, já tá aqui também, então agora, só esperar, quando finalizar, campainha, quando finalizar aqui, eu mostro pra vocês, tá bom, então, gente, ó, prontinho, como eu falei com vocês, aí eu deixei, tá vendo, não tem água, ele fica isso aqui, ó, gente, tá vendo, grosso, ó, e dá mais por conta do purê, gente, fica, olha, tô com água na boca, fica maravilhoso, aí eu deixei ele dar até uma fritadinha junto com esse pouquinho de água que sobrou, tá vendo, eu não sei se dá pra vocês verem, ó, até apaguei a dali, ou deixa eu ver, mas acho que tá dando pra vocês verem, né, que parece que a cor aqui não fica assim direito, né, mas tá bem assim com corzinha, tá vendo, e deixa isso ali pra ficar molhadinho, até porque daqui, com certeza, vai sobrar, então ele fica mais, eu guardo, né, na geladeira, aí vai tá meio molhadinho, não vai tá tão seco pra amanhã, né, amanhã é só botar mais um pouquinho de água esquenta, fica perfeito, entendeu, tá vendo, é assim, ó, né, que eu faço geralmente o fígado. Gente, agora são, ó, onze e oito, e já arrumamos aqui, ó, né, já arrumei, na verdade, a cozinha, aqui, ó, bancada, tudo organizado, dei uma limpadinha aqui no fogão, porque também não sujou, aí o que sobrou aqui, ó, gente, vou colocar na geladeira, aqui já tá tudo limpinho, e, ó, louça também já lavando, que aí amanhã é mais fácil, né, eu tenho mania, às vezes, de esquecer. Aí aqui sobrou um purêzinho, ó, vou colocar lá na geladeira, sobrou esse tanto de purê e sobrou esse tanto aqui de fígado, aí já fica também pra almoço, por isso que eu falo que às vezes sobra, né, eu faço às vezes no dia seguinte o almoço com sobra, porque acaba às vezes sobrando assim, né, ou da janta, aí fica pro almoço, ou do almoço que fica pra janta, né, mas graças a Deus, gente, dormir com a cozinha, né, ok. Então, gente, tô bem aqui atrás, coloquei a câmera aqui, o celular, já tô, gente, com roupa de dormir, ignora, e é isso aqui, ó, gente, que eu tava falando com vocês, ó, desse tipo de cor, tá vendo, ó, eu tenho, essa aqui é uma calça, deixa eu mostrar logo pra vocês, entra aí com o varal, gente, porque é praticamente seco, né, tá dando um reflexozinho aí, por causa da lâmpada ali, mas acho que vai dar pra vocês verem direto. Aí aqui, ó, eu tenho uma blusa, eu até gravei, eu não sei se eu gravei vídeo já com a blusa, que eu tenho, que fica meio fechadinha, tipo blusão, mais assim, socialzinha, desse estilo aqui, dessa cor, ó, aí ela é assim, ela é flanelada, tá, tem o elástico aqui na ponta, ó, aí eu vou deixar até o link aqui pra vocês, né, que eu comprei no Mercado Livre, aí tem elástico na cintura, tem a cordinha aqui pra você amarrar, deixa eu ver mais o que, e tem bolso, gente, ó, tanto na frente, deixa eu ver, é, em bolso mesmo, que às vezes é bolso falso, né, mas não é não, e atrás também tem bolso, ó, então pra quem tá fazendo as festas aí assim, né, festa junina, essas coisas, mas eu compro, gente, porque eu gosto dessa estampa mesmo, sabe, tanto que eu tenho a blusa dessa aqui, que é preta e branca, assim mesmo, né, e tem a calça, eu acho que vocês já devem ter visto até eu usando também a calça, a blusa eu tenho certeza que sim, e eu tenho a calça dessa aqui, gente, acho que é a vermelha e preta, tá vendo? Essa aqui é blusão feminino mesmo, só que eu queria, gente, o tamanho G, porque eu gosto que fique soltinha, mas não tinha, aí eu peguei a GG, então ficou bem grandinho assim, mas, né, como eu falei, ficou blusão, aí eu acho que, eu ainda não usei, né, mas você tem a opção de dobrá-la aqui, ó, aí acho que você abotoa ela aqui, ó, ela tem um botãozinho, tá vendo? Então ela pode ficar abotoadinha assim, ó, sabe, na metade do braço, fica bem legal. O tamanho aqui, assim, pra ficar certinho, gente, a parte de cima eu uso M, né, ficaria certinho, mas como eu falo que eu gosto mais folgadinha, seria a G, mas não tinha, já tinha acabado, porque aí tá na época, né, tão comprando muito esse estilo assim de cor, né, de estampa, aí não tinha, mas aí peguei a GG mesmo, melhor ficar soltinha, tinha M, ia ficar certinha, né, mas aí eu falei, ah, eu prefiro que fique grande como essa outra, que a minha preta e branca fica bem solta também, aí eu vou deixar o link, ela é de botão, tá vendo? De botão pra você abrir, aí você pode usar amarradinha, né, ó, tem golinha, você pode usar, é, como a preta, se bem que a preta e branca que eu tenho, ela é mais grossa, essa aqui é mais molinha, sabe, parece mais planeladinha. Mas é isso, gente, agora eu vou terminar esse vídeo, né, e eu espero que vocês tenham gostado, ignora essa cara, porque realmente eu tô cansada, gente, como eu falei, tô bem cansada hoje, tem dia que a gente passa a estar mais cansada, tem dia que tá menos, né, mas faz parte da rotina, é assim mesmo, tá bom, gente? Super beijo no coração de cada um, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho